O soldado israelense Gilad Shalit, que ficou cinco anos nas mãos do grupo islâmico Hamas, voltou para casa nesta terça-feira. Ele foi entregue na fronteira palestina de Rafah, autoridades do Egito, país que intermediou as negociações entre Israel e o Hamas. Shalit será trocado por 1.027 prisioneiros palestinos. Nesta terça-feira, 477 presos já foram libertados por Israel, apesar da polêmica surgida no país. Os familiares de vítimas de ataques palestinos são contra o acordo. O militar seguiu num helicóptero até a base de Telnof, no centro de Israel. Ali, o momento mais esperado. O soldado pôde finalmente abraçar o pai e outros parentes. De acordo com as autoridades, Shalit está bem de saúde. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que também recebeu o soldado, afirmou ter cumprido a missão estabelecida ao assumir o cargo há dois anos. Shalit foi sequestrado em 2006, quando tinha 19 anos, durante uma ação na qual morreram dois soldados israelenses. Música Obrigado.